Olá pessoal, no vídeo de hoje vou apresentar para vocês um pouco do que foi o 15º Festival de Flores de Olambra realizado em Maceió entre os dias 2 a 15 de março de 2023. Já te convido a se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo novo e deixar seu like para ajudar na divulgação. Desde já, muito obrigado! Pessoal, dá uma olhada nessas suculentas, flores do deserto, nessas outras plantas ornamentais. São a graça! Tem de diversos preços como vocês podem ver. Vale muito a pena você que gosta de ornamento à casa dar uma passada nesse festival. Tem todos os tipos de plantas. Vejam só essas carnívoras. Não resisti e comprei uma dessas de Oneia. Estava a R$ 35,00. Confira a quantidade de modelos de mini cactos. A partir de R$ 5,00 cada. Olha só a mulherada que gosta de plantas ornamentais. Cada modelo um mais belo que o outro. Confira só os preços. Tem também diversos tipos e modelos diferentes de ponçais. A partir de R$ 35,00 cada. Confira! Para os amantes de pimenta, é possível encontrar exemplares decorativos a partir de R$ 20,00. Dá só uma olhada! E os amantes de Orquídea não poderiam ficar de fora, não é mesmo? Tem diversos tipos de modelos, sendo um mais bonito que o outro. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima!